E aos ouvintes, uma boa noite. Hoje é noite de salvação, então não perca tempo. Glória a Deus! Aleluia! Insegue o seu salve ao Senhor e tudo fará. Aleluia! Eu acho que aí no pedaço tem dois, é pouco seguro. Aleluia! Sozinho está, para não entregar o mata a vida grande, surpresa tem. O vento sopra, tristeza traz, lágrimas quentes aos teus olhos, vem. Peço socorro, ninguém te ouve. O vento sopra, vem, traz o alto, aceite agora a chamada da salvação. Jesus te chama, vem, vem. Toma dançada, vem, vem. Jesus é o povo, onde a tua alma tu pode adorar. Ele te acalma a maré. Ele te ajuda, tenha-se nele fé. E a tua vida, se queres nele, mudará. Aleluia! Não perca tempo, amigo. Só em Jesus você encontra a sua salvação. Aleluia! Glória a Deus! Eu acho que ele já está dando a primeira viagem, eu estou comendo um chum de água, pastor. Amém. 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 Se o aceitarem de coração, o teu pedido não será em vão. A tempestade, o ódio mudará, e em teu amor o vento irá sobrar. O mar da vida suportará, aceite agora a chamada pra te salvar. Jesus se chama, vem, vem, alma cansada, vem, vem. Jesus é o porto, onde a tua alma tu pode adorar. Ele acalma a maré, ele te ajuda, tenhas nele fé. Ele acalma a maré, ele te ajuda, tenhas nele fé.